Ministro, eu queria falar um pouquinho de economia. Na semana passada, a AGU do presidente, que representa o presidente Lula no Supremo, entrou com uma ação questionando pontos da privatização da Eletrobras. Esse tipo de questionamento, nesse momento, não é uma má sinalização para o mercado? Vamos aguardar, eu acho, os desdobramentos em relação a isso. Há um debate sobre essa temática, já ouvi membros do governo dizendo que esse critério de privatização foi muito assimétrico e que não tem a participação devida, correspondente ao capital que a União tem e, portanto, não tem a influência que deveria ter. Por outro lado, muitos estão dizendo que esse é o modelo das privatizações em geral, que outras empresas brasileiras foram privatizadas exatamente com esse critério da chamada corporation. Então, vamos aguardar esses desdobramentos. Em princípio, eu não reputo produtivo ficar olhando para o passado. Vida que segue, novas políticas públicas, mas, de fato, eu não reputo interessante esse debate em relação às situações que já se consolidaram. Acho que o Ricardo quer insistir sobre isso, né? Na verdade, complementar um pouco também no gancho de economia. O senhor vê esse momento atual como o mais propício para se discutir e votar uma reforma tributária? Muitas dessas questões acabam desembocando no STJ, no STF. Recentemente, uma discussão que a equipe econômica está acompanhando bastante de perto, envolvendo R$ 88 bilhões. O ministro André Mendonça deu uma liminar suspendendo, depois recuou. O senhor vê esse momento propício para se aprovar uma reforma tributária? Em que medida também o próprio Supremo Tribunal Federal pode ajudar e pode contribuir nessa discussão? Nós temos algumas questões que têm vindo ao Supremo Tribunal Federal. A própria questão do ICMS, recentemente tivemos vários debates sobre a essencialidade, combustível, eletricidade e coisas do tipo. O próprio debate que nós estamos travando agora, em função dessas reformas feitas no final do ano, então nós temos tido essa participação. Agora, quanto ao momento azado, é muito difícil de saber. É importante que eu acho que haja uma discussão, um brainstorm, para que depois a reforma passe. E há muito tempo a gente vem fazendo esse discurso. Em alemão tem uma expressão que se chama Sonntagsrede, discurso de domingo. A gente fala que vai fazer a reforma tributária, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, a gente trabalha a conta. É tipo a dieta, hein? É o equivalente à dieta. Isso. Então, eu acho que agora é chegada a hora, porque o sistema está ficando muito irracional. A questão dos subsídios, que ninguém sabe bem o que é dado a cada grupo. Nós tivemos já aquela questão no governo Dilma, da desoneração de Folha, que também foi bastante assimétrica. Então, é preciso que a gente, de fato, discuta isso em nome de uma certa paz. Está muito confuso tudo isso. Quem é que sabe o que é ICMS, o que é ISS? Aí briga entre estados e municípios. Então, isso tudo é muito ruim. É muito ruim. As contribuições de seguridade que vão para além da própria seguridade. Então, tudo isso precisa, eu acho, ser discutido. E eu tenho uma experiência, por exemplo, nós discutimos na revisão constitucional a questão da reforma do judiciário. Naquele momento não passou. Depois passou. Às vezes, esse processo é importante. Então, tudo isso é importante.